MÚSICA 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 Hoje eu vim com um tutorial de maquiagem pra vocês Um tutorial bem facinho É um tutorial mais dramático Porém ele é bem simplesinho E é muito fácil de fazer Se vocês querem saber como que eu faço Esse tipo de maquiagem É só continuar assistindo Então meus amores Eu vou começar a fazer esse olho aqui com vocês Como vocês podem ver É um olho bem pretinho É um pretinho mais esfumado E eu fiz a pele antes Eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês A minha preparação de pele Que já tem aqui no canal Se vocês queiram saber como que eu faço A minha preparação de pele Então meus amores Como vocês viram É um olho super fácil de fazer Eu vou começar a fazer esse olho aqui com vocês E só vou utilizar pouquíssimas sombras E é um esfumado de preto Bem bonito Eu vou começar Com o meu fixador de sombras Passar na pálpebra toda Vou pegar um espelhinho aqui Pra ficar mais fácil Vou passar aqui Minha pálpebra toda Vou espalhar com o dedinho mesmo Até perto da sobrancelha Agora gente Com um pincelzinho assim De esfumar Eu vou pegar esse marrom aqui Só pra marcar o meu côncavo aqui E fazer uma base de marrom Pego bem aqui do finalzinho E subo Assim De mais um pouco agora de zoom Pra vocês verem bem Como que eu tô fazendo Aqui agora é só esfumar Gente Vou fazer uma basezinha de marrom mesmo Agora com o pincel de aplicar sombras Esse aqui Eu vou pegar esse marrom mais escuro E vou passar em toda a minha pálpebra Assim Bem rente aos cílios Vou pegar bem do começo até o final Assim Volto com esse meu pincelzinho De esfumar de novo Vou esfumando só A bordinha Assim Assim Agora eu vou botar com o mesmo pincel De aplicar sombras E vou pegar Em outra paleta Esse pretinho aqui E vou passar ele bem aqui no cantinho Do olho Trazendo um pouquinho pra dentro Deu só um sujadinho só Volto com o meu pincel de esfumar E vou trazendo esse pretinho pra dentro E um pouco pra cima A parte já acabou Agora eu vou eliminar aqui abaixo da sobrancelha Vou pegar outro pincelzinho De aplicar sombras E eu vou pegar esse perolado aqui E vou passar rente a sobrancelha Só dou só uma esfumadinha Pra não ficar nada marcado E com um pincelzinho assim De detalhe Eu pego a mesma sombra E passo aqui no cantinho No lacrimal De sombra, gente É isso Já fiz o meu olho Agora eu vou vir com o lápis preto Vou passar dentro da minha linha d'água E passo um pouco por fora também Agora com esse pincelzinho aqui Com o restinho de sombra que teve Que tem nesse pincel Eu vou passar aqui No lápis que eu acabei de passar Agora eu pego meu delineador E faço um delineado bem puxadinho Começo puxando aqui de fora Pro dentro Pro dentro É só isso, é apenas isso Agora eu só vou passar algumas camadas de rímel Vou pegar meu rímel Agora gente, é a hora que a gente pode abusar do rímel O olho já tá pronto, agora eu só vou passar o batom E o batom da vez que eu escolhi foi esse Eu vou passar ele aqui rapidinho e já volto E pronto meninas, o resultado final da maquiagem foi essa Vou puxar um zoom aqui pra vocês verem Então é isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial Foi um tutorial bem rapidinho Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal E não se esqueça de avaliar o vídeo Um super beijo e até os próximos vídeos Tchau Tchau